As amigas Michele Zanella Cordeiro, contadora e Deise da Costa Sommelier, seguem com a expedição Voo de Vinho, que começou na Serra, passou pela Campanha Gaúcha, visitou Santa Catarina e começou aqui no Paraná por Mariópolis, na Vinícola RH. E agora segue a missão de cruzar 11 estados produtores. Eu sempre pensei assim que eu queria muito explorar o meu país, porque eu acho que o Brasil tem tantas riquezas, é um país rico em belezas naturais, em belezas culturais, nós temos tantas etnias, tantas culturas aqui dentro. E quando eu falei assim, ah, eu viajaria, foi por muito além do vinho. O vinho sendo o protagonista, mas todo o restante sendo os coadjuvantes dessa história toda. A produção de vinho é associada às regiões montanhosas. Eu estudo muitos países, viajei, morei em alguns lugares também e dou aula sobre Europa e tal. E daí, onde tem uma serra, levantou altitude ali, né? Uma serra bacana, interessante, já pode, alguém já pode pegar o caderninho, literalmente, e ir pra lá estudar alguma uva. Mas a experiência brasileira vai além. Até no Cerrado, no Distrito Federal, tem produção de vinho. Lá no Distrito tem uma coisa acontecendo muito legal, que é uma vinícola com 10 produtores, por exemplo. Se juntaram com muita força de vontade e tal, vamos explorar Brasília. Ah, mas Brasília, o que tu pensa concreto, né? Tu nem pensa em terra, em chão, assim. E eles estão estudando muito, muito, muito. Tem pessoas muito desenvolvidas lá no mundo do vinho. Para Deise, não há dúvida, vinho é resultado de investimentos financeiros e conhecimento. A ciência dando resultados. Cada dia mais, os enólogos, os sommeliers, toda a, eu digo, a máfia do vinho, está todo mundo estudando muito, buscando informação. Então, hoje só não tem uva plantada em lugares que ainda não foram estudados. Daqui a pouco, a gente vai ver vinho lá no norte, logo em seguida. Vai ter. Só não foi ainda porque ninguém parou. Ah, bom, vamos estudar esse solo, essa chuva, esse clima, e vamos ver qual uva se adapta melhor. E o vinho brasileiro, sem muita tradição, ganhou espaço no mercado especializado. Não nos comparamos à França, nem à Espanha, nem à Portugal, porque acho que essa comparação nem é válida, né? Porque a gente fala de séculos de história por lá, né? Então, só que o fato é que hoje a gente já coloca um vinho nosso na mesa junto com o francês. Nessa onda de investimentos no setor e conhecimento, o Brasil tem uma região em especial que chama a atenção, o Vale do São Francisco. É muito legal o Vale do São Francisco porque ele quebrou, literalmente, um paradigma do mundo, não é do Brasil. Hoje a gente tem pessoas de fora vindo para cá estudar o Vale do São Francisco. Como assim que eles têm duas safras por ano, por exemplo? Nenhum lugar do mundo tem duas safras no ano, e eles têm. Então, eles conseguem fazer chover, eles conseguem fazer a chuva, literalmente isso, com um sistema de irrigação. Então, vamos lá.